Filha de policial fingiu próprio sequestro, nova inspeção em prédio no Pinheiro e tem mudança no trânsito do Trapiste da Barra por causa de partida de futebol. O Compact está no ar. Um falso sequestro foi desvendado pela Divisão Especial de Investigação e Capturas, a DEIC. O caso aconteceu em Maceió na madrugada de hoje. A filha de um policial civil forjou o próprio sequestro. Ela teria bebido com amigos e dirigido a embriagada, batendo o carro. Com medo de que o pai soubesse do dano causado ao veículo, a jovem resolveu inventar toda essa história. O caso acabou mobilizando a polícia. O carro foi encontrado com os pertences da suposta vítima revirados. Mas aí a polícia realizou buscas e chegou a uma casa onde a jovem estava. Ela acabou confessando toda a trama. Ela e dois comparsas acabaram sendo levados para a DEIC. A Defesa Civil de Maceió fez hoje pela manhã uma nova inspeção em um prédio do conjunto Jardim Acácia, no bairro do Pinheiro. O Arne Filho é quem traz os detalhes pra gente. Hoje pela manhã, profissionais da Defesa Civil de Maceió estiveram aqui no Jardim Acácia atendendo a um chamado de moradores do bloco 16A, que estiveram aqui com profissionais para fazer uma avaliação do valor do imóvel. E ao entrar nas unidades, eles perceberam que as rachaduras tinham aumentado muito. Preocupados, eles acionaram o órgão competente. E nós conversamos com um desses moradores que nos relatou o que foi dito pela Defesa Civil. A maioria dos apartamentos, principalmente no 03, no 103 e no 203, a parede está fissurada de uma maneira que dá pra ver a parte de fora nos quatro lados das paredes de dois quartos, onde já dá pra se ver a parte de fora do imóvel e da parte de fora dá pra ver a parte de dentro do imóvel. Inclusive, na parte do meio do prédio onde fica a cisterna, também dá pra ver um rachão muito grande da parte de baixo até a parte de cima do prédio, até a cobertura, onde dá pra se perceber que quase como se fosse uma divisão já entre o 16A e o 16B do tamanho da rachadura. Profissionais da Defesa Civil disseram não ter autorização para gravar a entrevista, mas confirmaram as informações do morador. Eles orientaram, inclusive, que eles evitem fazer a retirada de portas, até mesmo das esquadrias de janelas, para evitar trepidação, temendo que algo pior aconteça. E o Acta continua com o compromisso de acompanhar todos os desdobramentos dessa situação relacionada ao Pinheiro e aos bairros da região. E hoje tem mudança no trânsito, mais uma vez na região do Estádio Repelé, lá no bairro Trapiste da Barra. Por causa do jogo entre CSA e CSE, dois trechos vão ser interditados pelos agentes da SMTT a partir das 5 da tarde. O cruzamento da Avenida Siqueira Campos com a Rua Cabo Reis e o cruzamento da Avenida Siqueira Campos com a Rua Lagoa Hotel. A interdição ocorre de 5 horas da tarde até as 11 horas da noite, uma hora após o término do jogo, que começa às 8 horas. Agentes da SMTT vão estar no local para orientar os motoristas. Esta edição do Compacta vai ficando por aqui, mas você pode continuar interagindo com a gente através do nosso ActaZap 996695352. E claro, em todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. E no nosso site, o actadigital.com.br. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma